Música Gente, eu nem ia fazer vlog da competição de hoje Mas tá tão cheio aqui que eu me sinto obrigada Pra fazer o vlog da competição do mundo Então, sejam muito bem-vindos ao vlog do UFBA 4 O campeonato de futebol mágico tá acontecendo aqui em Salvador No dia 27 de janeiro de 2024 Música Música Ai que s*** Música Um nó que é segura ali. Ele se nasolam aqui. Como quem for. Como tem o ano? Então vamos? Esse daqui daqui! Eu juro que eu nem ia gravar bola dessa competição, porque eu tinha, eu ia fazer um vídeo dela, mas não ia fazer assim, conversando com vocês, fazendo, mostrando as solves e tudo mais. Porém, decidi que vou sim, é isto. Teve agora o Square One, foi uma média terrível, não treinei pra essa modalidade, como tava um pouco estranho, mas tudo bem, acontece, e aí agora vai ter o 3x3. E ontem eu tava treinando e eu fiz os tempos terríveis, então não sei muito o que esperar de agora, mas vamos ver se eu consigo fazer uma média legal. Embaralhando o 3x3. E nesse momento se iniciou uma média de 3x3 que eu almejo conseguir há muito tempo. Assistam o meu novo PB de média. E aí E aí E aí O que é isso? E essa é a minha nova média oficial de 8.99 segundos, o sub 9 de média no 3x3. Estou vivendo um sonho. Depois de mandar uma média muito boa no 3x3, inacreditavelmente boa pra mim, consegui ir até relativamente bem no H, acho que com 15 de média, o que é interessante. E aí agora a gente vai almoçar, que é a melhor modalidade sempre. Terminamos de almoçar agora. Eu sempre quis morder essa bolinha. É aquele mesmo, um dos pensamentos intrúrgicos ganhou todo mundo. Tava com um monte dessas caixinhas de assessores lá em casa, aí eu falei... Prima também, acho que é a melhor caixa do planeta. Vamos ter esse aqui. Enxerga no barulho, vamos ver se fosse dele. Já ganhou a caixa dele. Nossa, a mochila. De nada. E uma labirina. Aê. Só besteira. Pessoal, agora teve o Skilby. Antes dele teve pirâmides e eu bati um PR de single, que foi algo absurdo. Vocês já assistiram aí, foi algo muito soltudo, a média foi terrível. Mas pelo menos teve o PR de single aí. E depois daqui vamos ter também 2x2 e a final do 3x3. E por enquanto parece, esse é um dos campeonatos mais legais que eu já percebi. Eu tô muito investindo horrores. Bati o BB de média no 3x3, então nada a reclamar até o momento. Errei ouro no H. Estou com uma juíza aqui que tá me seguindo por tudo que é a mesa que eu contratei. Só pra ser minha juíza. Tô muito divertida o campeonato hoje, eu tô adorando. Não sei, é o que eu posso dizer. E gente, olha o que eu ganhei. Uma caneta personalizada aqui, Suzane Coelho. Olha que coisa mais fofa também. Esse desenho do coelhinho com o cubo, né? O cubo coelho. Muito fofinho, gente. Obrigada mesmo por ter um carinho de vocês. Gente, esse é meu novo amigo Marcelo. Conheci aqui no campeonato. E ele quer mandar um salve pro irmão dele. Salve, Tete. Ele vai ficar doido. Oi, gente. Eu quero mandar uma salve pra você. E eu tô muito feliz por conhecer Suzane. Galera, só lembrando, deixe o like e vou comprar na BioCube. Posso não adicivo. Estamos aqui sentindo o cheiro dos lubes próprios de cubo mágico da BioCube. Laranja. Esse foi o melhor tempo que eu consegui na final do 2x2. E na final do 3x3, olha só, mais um PB. Dessa vez, de tempo único. Pessoal, pessoal. Eu quero falar com vocês uma coisa. Se vocês quiserem ajudar o criador de conteúdo favorito de vocês. Uma pessoa assim. É uma pessoa que eu admiro muito. Quando vocês forem comprar qualquer cubo na BioCube, vocês usem o popom dela, tá bom? Sou aníssimo. E em primeiro lugar, com meio de 10,23 segundos, Suzane Coelho. E assim, encerra-se o campeonato UFBA 4. Foi muito legal. Tô saindo com 3 medalhas de ouro. Tudo bem que não é do 3x3, tá menino? Não conta oficialmente. Mas ainda assim, é muito legal. Ouro no H e ouro no 3x3 são minhas categorias principais. E PB no 3x3. Tanto de média quanto de single. Tô muito realizada. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Eu vejo vocês no próximo vídeo. E tchau, tchau. Aí tem a palhaçada de sempre que a Lani faz no final do mundo. Tchau, tchau.